Campinas está passando por situações difíceis na rede municipal de saúde Em relação à assistência à saúde da população na nossa cidade Em virtude dessa situação, nós do Conselho Municipal de Saúde Redigimos um abaixo-assinado A qual estamos encaminhando para os distritos e aos conselhos locais de saúde Para que sejam coletadas as assinaturas no sentido de melhorar a assistência na nossa cidade E fortalecer o SUS na nossa cidade Nós somos contra o corte da verba da saúde E vamos assinar o abaixo-assinado que está correndo entre os centros de saúde Somos contra o corte de verba da saúde E pedimos encarecidamente que todos assinem o abaixo-assinado que estão no seu posto de saúde Então eu faço esse apelo Vamos defender a saúde de Campinas E uma pessoa é uma pessoa acabele